CBM Campo Grande, oferecimento Unimed Campo Grande, cuidar de você. Esse é o plano Leroy Merlin, a casa da sua casa e Colégio Nota 10, líder em aprovação. Campo Grande vai sediar agora nos dias 14 e 15 de dezembro a primeira Copa, o primeiro Centro-Oeste Cup de golfe. Isso mesmo, estou falando de golfe, um esporte que já é praticado, que já tem adeptos aqui na capital de Mato Grosso do Sul e também conta com um campo de golfe, é o Terras do Golfe e a gente vai falar um pouquinho agora sobre esse esporte. A gente já falou aqui sobre futebol, sobre handball, basquete, a gente fala sobre atletismo, triatlon e agora sobre golfe. E para isso eu convidei o Eliseu Nantes, que está aqui comigo nesta manhã de quarta-feira. Bom dia, Eliseu. Bom dia, Otávio. Bom dia a todo mundo que está ouvindo a gente aí. Realmente é um esporte que vem crescendo no Brasil, não muito padrão, mas vem ganhando bastante destaque. Muito bem. Campo Grande vai sediar um torneio que vai contar com atletas daqui do estado, de Mato Grosso e de Goiás. Ou seja, é o primeiro evento desse modelo que é realizado aqui. Porém, Campo Grande já sediou diversos eventos. Eu queria que você falasse um pouquinho do histórico, um pouquinho da... Quem é que pratica esse esporte? Como é que está o nosso nível de atletas aqui no Mato Grosso do Sul? É, o campo já tem... Já existe faz alguns anos, né? Lá no condomínio Terras do Golfe. É, lá na Associação Terras do Golfe, na saída ali para 3 de agosto. Isso. E nós temos, já fazemos parte, já temos um calendário de competições oficiais, temos o nosso Aberto Internacional que... Inclusive, eu estive lá e vi a qualidade, o nível espetacular. É, o Aberto, ele reúne atletas não só de Campo Grande, mas de outros estados, né? São Paulo, Rio, Paraná, Mato Grosso, são vários estados que as pessoas vêm para Campo Grande, né? O Terras do Golfe, ele é associado à Federação Paulista de Golfe, né? Então, a gente já tem essa data aí no calendário já, né? Oficial. E fora isso, nós temos as etapas do estadual, que é a nossa Taça Pantanal aqui, né? Ah, vocês têm um campeonato estadual aqui que é disputado por vocês mesmos, pelos atletas de Mato Grosso do Sul. Exatamente. Tem outras cidades também ou só de Campo Grande? Não, tem muita gente, inclusive, de outros estados que é afiliado ao campo aqui de Campo Grande. Tem que disputar as etapas. Exato, e eles disputam também junto com a gente. E o estadual, eles são oito rodadas, que é disputado mais ou menos a cada 45 dias. O campeão deste ano já saiu? Já saiu, inclusive, foi sábado passado. Quem é o campeão? O campeão foi o Auro Júnior. Auro Júnior. É, eu estive disputando também por pouco que eu não ganhei, né? Você foi vice-campeão ou o que você é? Eu fiquei em terceiro, né? Em terceiro lugar. É, na minha categoria eu ganhei esse ano, né? Você vai disputar esse torneio agora nos dias 14 e 15? É, por conta do posicionamento que eu tive na minha categoria, eu fui selecionado para jogar o Centro West Cup, né? E o Centro West Cup é a primeira vez que ele acontece. Ele foi uma ideia de golfe... E surgiu? É, nós somos muito amigos do pessoal do Mato Grosso também, né? Lá também tem campo de golfe, então eles sempre deviam jogar aqui e a gente vai para lá também. E surgiu a ideia nos moldes do Ryder Cup, que é guardado as devidas proporções. É uma disputa que existe entre Europa e Estados Unidos. Cada ano é num lugar, né? Esse ano foi na Europa e a gente decidiu juntar os três campos aí do Centro-Oeste. Mato Grosso, lá com o campo de Cuiabá, campo grande em Goiânia. A abertura desse projeto, desse torneio aqui, pode ser que ano que vem pode acontecer no Mato Grosso, próximo ano em Goiás... É, a ideia é essa. Não sei se vai ser só um por ano, talvez seja com um espaço menor, né? Ainda está sendo definido. Mas o próximo vai ser em Cuiabá e depois em Goiânia, né? E aí as pessoas que jogam aqui a primeira etapa vão jogar lá no Mato Grosso e vão jogar em Goiânia também. Muito bom. Quantos praticantes hoje frequentam o campo terras do golfe? Como é que está hoje o número de adeptos do golfe aqui em Campo Grande? É, existe um ciclo bem grande, né? Assim, hoje, associado, a gente deve ter entre 70, 80 pessoas. Mais fixo ali, pessoas que jogam praticamente todo final de semana, de 40, 50, aqui em Campo Grande, né? E os outros clubes, eu não sei exatamente o número, mas basicamente é isso daí. Mas ali vem crescendo, né? Inclusive, tem um projeto feminino, né? Que é o... Mandar um abraço lá para as monstrinhas do golfe. Legal. Que são... As mulheres estão entrando, praticando muito o esporte. E já está dando baile já nos homens, já, né? Os maridos golfistas aí ficam... Quando tem festa, eles ficam até com vergonha, né? Porque, geralmente, as meninas estão voando, realmente. Bom, a gente tem agora, naturalmente, os ouvintes da CBN estão se perguntando. Tá, eu gostaria primeiro de conhecer. Eu gostaria de assistir esse torneio que vai acontecer lá. O primeiro Centro-Oeste Cup de golfe. Como é que eu faço para ir lá para assistir? É... Está convidado, tá? É óbvio que pode acompanhar os jogadores no campo para conhecer. É sexta e sábado, né? Sexta e sábado. Dia 14, sexta e dia 15, sábado. Dia 13 é um treino livre. Isso. Quer acompanhar também? É o dia todo, é a tarde? Como é que é? É, é o dia todo, vai estar liberado. Aí, assim, tem certeza que vai ter golfistas de manhã treinando e à tarde também, né? Não tem horário. Agora, os torneios, geralmente, é bem cedo. É... Primeiro para... Porque como é um... Pode durar entre quatro e cinco horas, aproximadamente. Você tem que começar lá sete, sete e meia para acabar antes do almoço. Não só por causa do almoço, mas por causa do sol, né? O sol é muito forte. Então, acaba prejudicando um pouco o rendimento do jogo. Então, começa cedo, tá? Então, esse é uma das coisas que as pessoas reclamam. É até corda cedo. É porque lá a pessoa pode ir, pode assistir, pode almoçar lá mesmo, pode passar o dia lá acompanhando a competição como essa. Isso. Nós temos o restaurante lá, altíssima qualidade. É um dos melhores lugares que eu como aqui em Campo Grande, inclusive. E pode, sim, fica lá, acompanha, almoça, uma boa qualidade e depois volta para casa. O golfe é um estilo de vida, né? A gente vai para lá no final de semana cedo, volta tarde e no outro dia está de novo lá. Eu entendo como é que é essa movimentação. Bom, premiação. São troféus, vai contar pontos nessa etapa, depois computa o ponto lá de Cuiabá, computa de Goiânia para tirar um campeão. Como é que é o modelo? É, o próprio sistema, né? A gente tem um sistema integrado aí no Brasil inteiro que a gente lança os resultados nesse sistema e ele vai pontuando dentro da tua classificação pessoal. Mas para esse torneio, como nós somos todos amadores, né? A premiação geralmente ela é troféus, medalhas, etc. E muitos sorteios de brindes dos nossos apoiadores, dos nossos patrocinadores também sempre estão sorteando brindes lá. Já teve até viagem para fora do país já sorteado. E os profissionais, os profissionais têm bolsa, né? Ganham dinheiro, mas não é o nosso caso aqui, né? Tá bom. Vai participar. Os clubes são Terras do Golf, a sua disputa vai ser entre o clube Terras do Golf aqui de Campo Grande, Terra Selvagem, que deve ser de Cuiabá. É, Terra Selvagem e Cuiabá e o Goiânia é Golf Clube, né? Lá de Goiânia. Bom, olha, eu quero deixar à vontade, naturalmente, para organizar um evento dessa magnitude, com essa importância, tem a importância dos parceiros, tem a importância dos apoiadores, eu quero deixar você à vontade para falar sobre o evento e falar dos parceiros também. É, eu quero agradecer, poxa, mandar um abraço para o pessoal lá, para os nossos patrocinadores, os apoiadores, que realmente eles não medem esforços de estar ajudando a gente, ajudando a trazer, às vezes, pessoas profissionais convidados, né? Com hospedagem, etc. Então, acho que todo mundo que é ligado ao esporte, que joga algum esporte, necessita de apoiadores e patrocinadores. Então, é sempre bom a gente honrá-los, né? Eu queria agradecer aos patrocinadores, em primeiro lugar, que é o EXP Burger. A gente sempre está comendo lá deliciosos hambúrgueres deles, né? Hotel De Ville e o Cicred, né? A cooperativa Cicred. Legal. E o apoio também do nono cartório de ofício, que é o pessoal lá do Zamperline, a BMW, a Vieira Motors e a Stormain Multimarcas. Que legal. Vou dar um abraço para esse pessoal, que sempre está viabilizando o negócio. Sem o apoio das empresas, dos parceiros, qualquer evento de qualquer tamanho é difícil ser realizado. A gente parabeniza os apoios e, naturalmente, quem quiser apoiar mais é só ligar. Dá um telefone de contato, um site, um endereço, para que as pessoas possam obter mais informação também. É, eu já vou dar o... pode acessar a página do Facebook, do Terras do Golf. Eu acho que todo mundo tem o Facebook. Vai lá, tem muitas fotos já. Tem o contato lá da secretaria, para a pessoa falar. Eu queria sugerir as pessoas de poderem conhecer. Não é algo tão inviável assim, como as pessoas acham. Então, transforma o estilo de vida da pessoa, né? A pessoa passa a ser mais honesta, mais justa. Eu gostaria que o Brasil, inclusive, no golfe não tenha o jeitinho, a malandragem brasileira, né? O golfe é correto, né? Eu gostaria, inclusive, que o Brasil tivesse mais golfe e menos futebol, né? Acho que seria mais interessante. Mas é isso daí. Mas, olha, então está feito o convite no dia 13, no dia 14, no dia 15 de dezembro, lá no condomínio Terras do Golf, que tem um campo, você estava falando para mim, que é um campo espetacular. É, o pessoal daqui do Brasil, de fora do Brasil, elogia muito, nos melhores campos, nove buracos aí do Brasil. É interessante para a gente poder localizar o ouvinte da CBN, um campo de golfe oficial tem 18 buracos. São 18 buracos e aí tem aqueles de nove também, que você dá duas voltas, né? E aí você vai e volta. Vai e volta. Dá duas voltas no campo. E o nosso aqui parece até outro mundo, né? Eu posso atestar, realmente é de altíssimo nível, de altíssima qualidade. Tive a oportunidade de ir lá, convite do Átila e do Renato e pude perceber que Campo Grande hoje tem realmente uma estrutura muito bem montada para esse esporte. E quem quiser praticar, quem quiser conhecer, vai lá, visite o Terras do Golf lá. Por favor. Ou então entra no Facebook, na fanpage aí do Terras do Golf. E no dia 13, 14 e 15, vocês vão cobrar entrada? Não, não tem entrada não, só aparece na portaria lá, se identifica, diz que vai acompanhar, escolhe uma dupla ou um trio de golfistas e vai junto. Que legal. É bom para quem, por acaso, porventura, não conhece, o Condomínio Terras do Golf fica na saída para Três Lagoas, quantos quilômetros da área central? Uns 10 quilômetros? É, por aí. Fica do lado do autódromo. Do lado. Antes do autódromo, só para localizar melhor o ouvinte da CBN. Exatamente. Elisão, muito obrigado por você ter vindo aqui falar desse esporte, falar desse torneio. A gente vai estar lá acompanhando e cobrindo também. Se deixar, a gente fala de golf e o DET, né? Volte mais vezes. Tá bom, muito obrigado, Thavio. Obrigado a você, obrigado ao Átila também, ao Átila Brasil, que viabilizou essa entrevista. E a gente vai estar lá também, a CBN, apoiando, divulgando e promovendo, ajudando a fortalecer a prática do golf aqui no Mato Grosso do Sul. CBN Campo Grande, oferecimento Unimed Campo Grande, cuidar de você. Esse é o plano Leroy Merlin, a casa da sua casa e Colégio Nota 10, líder em aprovação.